Anota na agenda, 19 de Maio, Rota da Malhadora em FAF. Pois é, a Associação Cultural e Recreativa de Várzea da Cova convida-nos a todos para aquela que é a primeira Rota da Malhadora em FAF, que promete bons trilhos e, sobretudo, uma excelente manhã de convívio. Há coisa que a malta do BTT, sejam cicatras musculares ou elétricas, goste mais do que uma boa manhã divertida nos trilhos a conviver, com bons abastecimentos, pois é difícil, digo lá, exatamente. E para quem não conhece FAF, eu vou deixar aqui uma sugestão pessoal, do meu gosto pessoal. Vocês podem aproveitar este domingo e levar a família de manhã, porque eu acho que vai estar a bom tempo. Vocês deixam a família na barragem da Queimadela, a praia fluvial da barragem da Queimadela, a passar uma excelente manhã de praia, enquanto vocês vão desfrutar da bicicleta com um excelente abastecimento. E no final, vocês vão ter com a família e acabar de desfrutar de um excelente dia na barragem da Queimadela, em FAF. Garanto-vos, por experiência própria, que é um sítio do caraças. Várzea Cova e os seus arredores possuem uma extensa rede de percursos de BTT que se estendem por entre belos carvalhais, ribeiros cristalinos e paisagens verdejantes. O percurso será de dificuldade média ideal para ciclistas que desejam desafiar as suas capacidades técnicas e físicas, sem exigir níveis e extremos de experiência. Não te esqueças, traz amigos, porque isto sabe bem é com amigos. A Rota da Malhadora já tem as inscrições abertas através da DC Sports, que tu podes entrar já neste momento e deixar já o teu lugar e o teu dorsal totalmente reservado. E já sabes também que todos os eventos passam pela DC Sports. É aqui que, como praticante ou como organizador, podes estar o teu próximo evento. E se tu, como organizador, quiseres ver também o teu evento promovido pelo Projeto Pedal, aqui nas nossas redes sociais, então entre em contato connosco, nós dizemos como é que isso pode acontecer. Um grande abraço e eu volto no próximo.